Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala o Stuart e depois de muito tempo estou e eu aqui de volta com The Warriors, para continuar a história, obviamente, dos The Warriors. Então, bora lá, porque no último episódio foi direto para o... era episódio 9, aí foi direto para o episódio 10, o capítulo 10 do The Warriors. Então, bora lá, né? Esse, eu não sei qual é o episódio, acho que é o episódio 12, se eu não me engano, no canal, né? Mas vamos para o capítulo 10 do jogo. Bora lá, vamos ver... usar o profile existente, que é o meu aqui, Stuart, pronto. Olha lá, capítulo 10, East Coney, no lado oeste de Coney, Island, Destroyed. Pera aí, acho que vai rolar uma cutscene agora. East Coney, de 21, de 79... Virgen está indo muito longe dessa vez, nós vamos para a guerra hoje, eu quero que todos os destruidores descançados. Agora, eles sabem que estamos chegando e Virgen vai ser mantidos no hangout. Se nós descançamos lá, nós vamos ficar descançados. Bola, eles mataram mais! Vermon! Mas, Warlord, eles mataram Ed! Escute para mim, nós temos que usar nossas mãos, nós vamos ter que tirar eles fora, levá-los por meio por meio. Todos se descançam em partículas de guerra, dividir e conquistar. Vávamos tudo que eles têm, bora, pipa, e suas costas. Eles não têm nenhuma escolha, mas enviar seus soldados. É hora de acabar com essas fãs! Vamos lá! Tá, pelo que eu entendi, nós vamos destruir... Ah, cadê? É por aqui. Destruir os Destroyers. E os locais em que eles protegem, né? Que nem no episódio passado foi isso. Como é que eu mando aqui? Ah, eles já estão destruindo. Pera aí. É isso aí. Ó, os caras já estão aqui, meu Deus. Eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. É nessa hora que você corre. Corre, negada! Tem um malandro atrás de mim aqui. Tinha um botão que mirava, né? Eu não lembro. Tipo, eu só tô dando porrada. Tem uns combos pra fazer, só que eu não sei fazer combo. Nossa! Cadê, pessoal? Vem bater aqui! Eu tô morrendo! Não, assim não. Cadê? Aqui. Aqui tem o refri. Aqui tem refri. Preciso quebrar tudo, rapazes. Como é que usa? Ah, aprendi, rapaz. Aprendi. Tipo, eu já sabia e tô reaprendendo, né? Aqui. Calma aí. Calma aí. Eu tenho que ir pra onde? Comprar desse cara alguma coisa. Tá, vamos comprando, né? Pô. Tá bom, não tenho mais dinheiro. E agora, eu vou pra onde? Aqui, já roubou. E que pra onde agora? Eu não sei. Ah, o que que eu ia falar? Eu ia falar sobre... É, como é que se fala? Será que eu tenho que pegar tudo aqui? Ah, eu tenho que pegar tudo ainda? Pega aí, rapaz. Isso, valeu. Será que é isso que eu tenho que fazer? Caramba, eu aperto o X pra correr e... Não é X pra correr. Aqui pegaram tudo? Não, tem uma aqui faltando. Aqui, acho que já pegaram. Mas será que eu tenho que vir aqui comprar alguma coisa desse cara? É isso mesmo? Vamos ver. É, não tem mais o que eu comprar. O que que eu tenho que fazer agora, então? Eu vou descobrir. Vamos dar um rolê ali pelas... Pelas vielas. Que não dá pra dar rolê porque... As vielas estão trancadas. Será que eu buguei o jogo? Será? Deu um pane no jogo? Será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, peraí. O meu objetivo. Objetivos. É... Alguma coisa... Destruir os blocos. Será que é aqui? Tem que pular aqui? Como é que pula? Eu não lembro como é que pula. Como é que pula? Ah, é com o Ipsom. É, mas não é aqui. Caralho, onde é que eu tenho que ir? Falou que eu entendi. A polícia tá vindo. Onde é que eu tenho que ir? Eu acho que eu buguei o jogo. Sério. Caraca. Será que eu buguei o jogo mesmo? Ou tem alguma coisa que eu tenho que fazer e eu não prestei atenção? Deve ser isso, né? Bem, galera. Vou dar um restart aqui na missão. Aí eu vou ver o que tá acontecendo. Peraí que eu já volto. Vou dar aquele pequeno corte. Já volto. Bem, galera. Voltando aqui. Eu acho que é pra mim voltar pra onde eu vim. Será que é? Será que não? Ah! Descobri. Eu tinha que bater em todo mundo. Vamos ver. Será que dá pra me pichar aqui? Eu não lembro como é que picha. Nossa! É, não deu pra pichar tudo. Eu sou muito ruim em pichação. E eu tinha que bater em todo mundo. Era só isso. Eu tinha que dar uma passeada. Caralho, mano. Então, vamos continuar aqui. Que eu acho que aqui vai abrir. Abriu o cutscene, será? Vamos ver. Vamos ver. Nossa, logo um cafetão ali. E aí, cafetão. Você vai fazer alguma partida hoje? Eu vou te salvar como eu vou. Nossa, cara. Que isso, velho. Nossa, velho. Tá todo mundo me batendo aqui, cara. Ó, eu não gosto de bater em mulher, tá? Mas se vocês estão me batendo, quer dizer que é pra eu bater em vocês. Peraí. O cara morreu já? Vocês estão brigando com quem, velho? Porra. Coitado cafetão, velho. Sério. Coitado. Deixa eu ver. Peraí. Como tá meu sangue? Como que eu vejo meu sangue? Ah. Ah, tá bom, né? Peraí. Eu quero comprar... Aquele... Flash. Né? O energético lá do... Dos Warriors. Pronto. Comprei. Agora eu vou lá continuar, velho. Agora eu vou lá continuar, acabar com os negócios dos Destroyers. Porque no episódio anterior, você viu que os The Warriors também tem os seus locais em que eles protegem, né? Que é como se fosse a Máfia. Que é como se fosse a Máfia. A Máfia... É, a Máfia. Eu vou ficar falando a Máfia. É, as Máfias, né? Agora vamos bater nesses caras aqui, que eu... Cadê a chave inglesa? Vamos lá. Nossa, já perdi a chave inglesa. Tem o X também pra bater, que eu descobri. Que ele dá o House Kick. Vamos quebrar tudo aqui. É pra quebrar tudo. Eu acho que eu já quebrei. Nossa, cara. Você pegou o rádio. Que da hora. Da hora. Vamos ver. Onde mais os Destroyers mandam? Eu acho que aqui é o QG dos Destroyers. Pronto. Se vai rolar pancadaria, melhor eu voltar e curar meus amigos ali. Vamos ver. Quem precisa ser curado aqui? Caraca, eu não consigo curar ninguém. É isso mesmo? Pera aí. Eu vou ter que voltar aqui. Pera aí. Deixa eu ver como tá meu sangue. Deixa eu curar meu sanguinho. Comprar outro daquele bagulho doido. Eu descobri como corre. Eu tava apertando o X pra correr, que é o... No GTA você corre com o X, né? Só que aqui você corre com o R2. Daquela corrida, para. Corrida, para. Pronto. Comprei. O máximo é 3. Eu ia falar um bagulho que eu esqueci. Ah, lembrei. Essas missões que eu tô fazendo aqui, né? Pelo que eu li, acho que do 1 até o 14. São missões, é... Contando a história, antes do filme. Tá? Pula, fi. Aí, acho que é do 1 até o 13. Aí, do 14 em diante, vai contar a história do filme. Quem assistiu o filme. Nossa, olha esse colchão, cara. Nossa, tem uma arma pra pegar aqui. Ah, não. É pegar a arma do cara. Vamos lá. Briga de bar. Aí, ó. Esse é o do X. O golpe do X, ó. Só apertar o X, ele dá um... Cara, os caras voam. Peraí. Tá faltando mais alguém? Ah, tá faltando você. Que já morreu. Falta mais alguém? Tem aquele carinha ali, mas não dá pra bater nele. Aquilo lá é um... Objetivo secundário. Vamos ver se eu consigo fazer. O que eu tenho que fazer, será? Eu não consigo entrar ali. Será que eu tenho... Peraí, eu vi uma... Passagem aqui. É, tem uma passagem ali. É, não dá pra passar por ali. Vamos embora. Vamos continuar. Pra onde eu tenho que ir agora? Vai pra cá. Deixa eu levantar a câmera. Eu levantei demais, né? Opa, eu acho que eu vi em caminho errado. Não sei. Peraí. Tem alguma coisa ali em cima. Como que eu faço pra pegar agora? Ah, não sei. Eu não sei pegar. Eu acho que é por aqui, né? É, por aqui. Eu vou cair aonde agora? Por aqui. Vamos ir pra onde? Deixa eu ver. Eu vou cair. Eu vou... Eu vou cair. É, pelo jeito Virgil, o Virgil não tá gostando disso. E tá vindo uma galera atrás da gente. Eita, Lili. Tem um malandro aqui, ó. Nossa, o que é isso que eu fiz com o cara? Cadê? Tem mais ninguém aqui? Não. Pelo que eu tô vendo, ela está ajudando o pessoal agora dos The Warriors. Vamos ver. Tem mais gente pra cá. Vamos correr. Corre com o tia na casa da tia. Corre esse pó na casa da avó. Nossa, o cara vem correndo. Rapaz, foge não, rapaz. Você vai apanhar de qualquer jeito. Corre não que você vai apanhar. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Só levantar não. Não vai subir ninguém, mas vai morrer aí no chão. Ixi, cai. Levantou. Nossa. Ó, mais um aqui. Nossa, eu apanhei de graça agora, hein? Ó, tem mais um malandro aqui. Acorda, rapaz. Acorda, rapaz. Como vocês viram, o Verde não gostou de nada do que aconteceu, né? Sobre o Leon estar, como que se fala? É, tomando os... Carai, os caras estão aí em cima. É isso mesmo? Carai, como que eu subo ali? Carai, o que ocorre? Eu vou subir ali, será, hein? Será que é por aqui? Subindo as escadas? Deixa eu ver. Será que é por aqui? Não. É lá pelo outro lado. Pelo que parece. Os caras estão em cima do telhado, mano. Como que eu vou subir em cima do telhado? Caraca. Deve ter um jeito. Eu não sei onde é. E é, rapaz. Ah, continua fugindo então, vai. Vai, você vai ficar no chão, mano. Falei que você ia ficar no chão. Tem mais um malandro aqui. Mais um candango. Tá, a Jax está lutando. Deixa eu a Jax lutar. Cara, os malucos estão em cima do telhado. Como é que eu subo? Como que eu subo, cara? É a curiosidade que eu quero matar. Como que eu faço? Ah, os caras desceram? Ah, facilitou a minha vida. Se eles desceram... Eu sei que não é você o meu objetivo. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou batendo em todo mundo. Os Destroyers sabem do que está acontecendo. Dê-me algo para lutar, rapaz. Eu não sei o que eu estou fazendo. Nossa, o cara já caiu, mano. Eita, meu Deus. Eu sou do seu time, rapaz. Não é para você me derrubar. Tá, vamos atrás. Não desse rapaz aí. Esse rapaz é um longínquo americano. Tem mais alguém aqui. Aqui. Aqui está você. Vai pegar lata de lixo para atacar e ninguém não. E eu não sei o que comentar nesse vídeo. Eu nunca sei, né? Tipo, eu estou jogando e nunca sei. Tá, cadê todo mundo? Está todo mundo aqui. Não. Let's go. Cadê todo mundo? Tem que ver ali no minimapa onde está todo mundo. E vamos para o próximo objetivo que eu não sei o que é. Será que nós vamos enfrentar o líder do Destroyers? Caso vocês não saibam, o Virgil era amigo do Leon. Eles criaram o Destroyers. Foram os dois. Só que aí rolou uma treta aí entre eles que eu não sei o que é. Que conta nesse jogo The Warriors, né? Naquelas missões secundárias que tem dentro do QG deles. Aí rolou uma treta entre eles e o Leon criou o Warriors. E o Virgil ficou com os Destroyers e eles são uma gangue rival, digamos assim. Então, bora lá, né? Parar de tanto blá blá blá. Virgil! Os seus filhos são Warriors em todo lugar, cara! Eles estão fazendo isso em força de força! Realmente? Olha, pegue seus soldados e lidem com isso agora! Vamos lá! Oh, nós vamos cairá-los! Cairá-los todos, meu amado! Elfie! Eu vou para o chão para o serviço. Eu vou para o chão também para o chão. Você está ficando, chão! E você vai pegar uma batalha se você tiver. Você vai ter soldados e lidem com isso agora! Virgil vai ter todos os seus melhores soldados protegendo seu ass. Lembre-se, Warriors, eles são os que derrotaram nossos irmãos. Eles são os que derrotaram nossos velhos. E eles são os que derrotaram nossos velhos. E eles são os que derrotaram de matar nosso ass. Olha, os malandros estão aqui, olha. Os candangos estão aqui. Tipo, é mó estranho a jogabilidade, porque ele mira em um carinha completamente aleatório. Aí você pode mirar, né? Apertando L1. E ele mira no carinha que você quer bater. É como se fosse do GTA, né? Que você mirava e... Tem mais gente ali em cima nas escadas. Vai pra cá, rapaz. Os caras já morreram ali embaixo. Tem mais aqui, olha. Nossa, rapaz. Eu sou do teu time. Vocês têm que parar de fazer isso. Aí o cara levanta do nada, depois de tanto apanhar. Vou quebrar essa madeira aqui. Eu sei que tem um carinha me batendo do lado. Eu vi ele me batendo. Nossa. Eu tô com um soco em inglês. Da hora, cara. Nossa, tem mais gente aqui, velho. Eles fizeram um bloqueio. Olha o cara te batendo aí, rapaz. Te batendo de graça, mano. Eu não sei nem como tá o meu sanguinho. Eu não sei nem como tá o meu sanguinho. Vou recuperar aqui. Ah, gordão. Você é forte, hein? Por que será, né? Por que você é gordo? Morreu todo mundo? Morreu. Bora, rapazes. Os caras estão batendo lá. E não para de bater nos malandros. Vamos lá. Destruindo os... Eu acho que não é por aqui. É lá por cima. Caralho. Eu desci, porque a seta me indicava para um lado. Quando eu vou ver, a seta indica para o outro. Ah! Como é que faz isso? Eita, filho. Tem que abrir. Foi difícil. Abrir. Nossa. Cara, eu não tô vendo a porta, rapazes. Eu quebrei a porta na porrada. Onde está a merda do Virgil? Nossa, os caras estão batendo. Eu não sei onde eu bato. Sério. Eu não sei em quem eu bato. Muita gente em cima de mim. Meu Deus, rapazes. Sai de cima de mim. Eu tenho que... Eu tenho que ressuscitar aqui um amiguinho. Nossa, é muito nego, cara. Como é que eu uso o poder? Eu não lembro. Eu não lembro. Nossa, me derrubaram feio agora. Eu não lembro como é que eu uso... Eu não lembro como é que eu uso o... Eu não lembro como é que eu uso o especial. Vamos lá, cara. Vamos lá. Apareceu ali pra usar o especial, só que eu não lembro. A primeira vez que eu sei que estamos aqui, cara. Aquele pôr do rosto deve ter sebrado. Olha. Aqui vai o Virgil. O pôr do rosto. Vermin, venha comigo. Vocês acabaram de arrastar essa pôr da casa. Eles vão voltar para a casa para que os pôr do rosto ganham. Tá, vamos atrás do Virgil. O L.C. deve saber onde o Virgil está. Aqui é bem provável que ele vai nos levar por uma cilada. Digamos assim. Tá, ele foi. A anéis vai também. Pelo jeito, ele não pode nos ver. Pelo que eu entendi, é isso. Tem esse bagulho para se esconder na sombra, poxa. Eu estou falando que o cara está levando a gente para uma cilada. É uma armadilha, é isso. O cara se deixou ser visto. Ah, não. Não, eu acho que é uma armadilha, hein. Que merda, cara. Caralho, velho. Eu não consigo. Peraí. Como que eu acerto ele? Como é que é que eu mirava? Eu não lembro como é que mira. Agora que eu lembro... Eu acho que eu vou morrer. Que merda, hein. Eu vou morrer aqui. É, ressuscitar o Virgil. Eu estou morrendo e vou ressuscitar o cara. Ah, me mata logo, vai. Essa vai ser meio difícil. Vamos lá. No último checkpoint. Voltando aqui. Vamos cortar essa cutscene inicial. E bora lá. Nossa, vai demorar muito, cara. Sério. Cara, vai demorar muito. Sério. Vai demorar muito mesmo. Olha. Cara, tenta acertar ele, vai. Aqui, vem cá. Mano, não dá pra mim mirar. Eu não consigo mirar. Eu demoro muito. Eu vou perder de novo. Nossa, vai ser difícil. Mata eu de novo, vai. Já estou morrendo. Morri. Galera, vai ser meio complicados. Eu vou dar aquele pequeno corte até eu conseguir. Que eu acho que vai demorar muito porque o vídeo já está meio grandinho. Mas eu vou fazer o possível. Vou dar aquele pequeno corte até que eu consiga. Cara, isso está enchendo o saco, mano. Sério. Vai dar uma hora de gravação e não nada. Será que dá pra tacar sem mirar e eu não percebi isso? Será? Ah, era pra tacar sem mirar e eu não percebi isso. Melhor, mano. Era só colocar pra frente e julgar. Ah, ele andou. Onde tem mais coisa pra pegar aqui? Tá. Agora eu descobri, hein? Eu acho. Tá, ele vai estar nos cantos, pelo que eu percebi. Cadê você? Caralho. Eu tenho que tacar coisa nele também aqui? Oh, aí é sacanagem, mano. Eu mal levantei e você já deu um chute no meu saco, cara. Ah, jo! Ah, sou eu. Eu tenho que achar ele, é isso. Caralho, velho. Nossa, a câmera bugou agora, hein? Bonito. Cara, vai ser difícil essa, hein? Se eu proteger, será que vai? Nossa, a câmera bugou legal agora, hein? Cadê você? Não tem como proteger. Percebi isso agora. Caralho, velho. Pronto, ele passou. Será que eu tenho que ir por aqui? Não. Por onde eu tenho que ir? Por aqui, de novo? Onde é que eu tô? Ah, você tá aí. Cara, eu acho que eu vou morrer de novo, mano. Não tem como proteger. E aí? O que é isso? Cara, eu acho que eu vou morrer de novo, mano. Eu não descobri o que tem que fazer aqui. Será que eu vou morrer? Será? Eu tô socando o botão aqui só pra bater nele. Tipo, eu tô socando o botão e socando ele. Morreu! Passei! Depois... Eu tô socando o botão aqui. Eu sou o botão. Você é nada. Você é nada para mim. Nada! Abre seus olhos, m****r. Você não é nada só a**. Valeu, mundo! Eu consegui! Eu consegui! Eu passei! Aleluia! Glória, Pai e Senhor! Depois de sei lá quantas tentativas eu consegui. Eu nem sei se eu vou cortar o vídeo, se eu vou acelerar, eu não sei. Aqui é o que eu falei, ó. Os flashbacks, né? De quando os Warriors nasceram, se eu não me engano. Tem esse também aqui. Ah, não! Aqui é quando... Deixa eu ver. Aqui é quando o Fox entrou para os Warriors. Esse aqui é o quê? Quando a Jax e o Snow entraram para o Warriors. É o Warriors. Aqui é o Swall e o Cowboy quando entraram para o Warriors. E aqui é o Clan, o Cleon e o Virgin quando entraram para o Warriors. Ah! Eu fiz uma confusão. O Cleon e o Vermin, né? Virgin é o Vermin, criaram os Warriors. É isso. E o Virgil era também dos Warriors. Aí ele saiu do Warriors, se eu não me engano. E criou os Destroyers. Que aí eles foram destruídos, né? Porque vocês viram aí, o Cleon matou o Virgil. Virgil. Com uma garrafa de... Aqui é para a próxima missão. Eu não vou fazer a próxima missão ainda. Porque esse vídeo já está grande demais. Aqui eu gravando já deu mais ou menos uma hora de gravação. Mas vai ter os cortes. As partes que eu vou acelerar. E coisa do tipo. Mas é isso aí. Valeu a todos vocês que assistiram. Para que assistiu. Deixe seu like, seu favorito aí. Caso você tenha gostado aqui. Que eu acho que não é muita gente que vai gostar. Porque eu não falo muita coisa. Eu não falo nada com nada. Então... Eu não sei mais o que falar também aqui. Vamos nos jogar. Apertando L1, ele anda lentamente. Vamos ver aqui se abriu mais alguma coisa da cidade. Enquanto eu me despeço de vocês. Então é isso aí. Obrigado a quem assistiu. Para quem não assistiu, obrigado também. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. Seu favorito. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. E sim, abriu mais uma parte aqui da cidade. E... Caso você não conheça o canal, o link estará na descrição. Se você curtiu o canal, não esqueça... E aí, rapaz? O que é isso aqui no chão? Ah, era uma arma e você já pegou, rapaz. Não deixou nem eu ver o que era. Ah... O que eu estava falando? Ah... O que eu estava falando? O cara falou que respeita os Warriors. Ah, aqui é onde os Warriors tomam conta. E aqui, se eu não me engano, é o parque, né? É, o parque. Caraca, cadê aquela roda gigante, velho? Tá, deixando de lado a roda gigante. Vamos... Continuar de onde nós paramos, né? Que era eu me despedindo de vocês. Se vocês gostarem do canal, aí, cliquem em inscrever-se, tá? O link do canal está na descrição. Ou senão, você pode clicar no ícone. Aí, que representa o canal, né? Obrigado mesmo a quem assistiu. Para quem não assistiu, obrigado também. Eu sei que eu já falei isso, mas vou falar novamente. Nos vemos em um próximo vídeo que eu postar no canal. Uma próxima gameplay. Ou até mesmo... Para quem acompanha essa série em um próximo vídeo. Não há próximo vídeo. Num próximo vídeo. Que eu fiz a dessa série. E... É isso aí. Valeu mesmo. Para quem assistiu. Eu não sei mais o que falar. Eu estou enrolando demais. Então, melhor ir embora, né? Tchau aí para vocês. Obrigado mesmo. Falou. Fiquem bem. E... Vamos desligar. Vamos desligar.